Hoje aqui no Minecraft, você vai ver como seria se o bem irado tivesse um filho no Minecraft Se esse filho tivesse ganhado o Omnitrix, o relógio do herói do bem irado, cara Vamos ver o que vai acontecer, porque meu querido, deve estar dado uma bagunça danada Ai caraca Tá, tudo bem, acorguei Só que hoje é o grande dia, o meu pai falou que vai me dar o Omnitrix hoje E eu tô muito ansioso, caraca, você vai me dar mesmo? Ai, tomara que meu pai tenha na vida, não tenha saído pra saquear Ai caraca, tá, pelo que eu tô vendo, ele tá por aqui Ai, tô vendo ele, mamãe, ele Ah, eu acho assim, com esse portal Não, vai funcionar Vai funcionar nada, porque tá um material diferente Ô, sua doida, vai funcionar, vai funcionar Tu vai funcionar Eu quero ver Eu vou ligar então Ô, vamos parar de brigar aí Eu sei que é legal brigar Daqui a pouco eu ligo Mas papai, o portal do bem, né, é isso pro mundo da dimensão bem, né Ele não vai funcionar por agora, entendeu? Eu disse Vai funcionar sim Carol, vai até dormir Não, por quê? Eu já dormi demais Vamos lá, tem uma web ali Porque eu tô falando que vai funcionar, vai funcionar Ai, tá bom Então tá, você tá falando que vai funcionar, então vai funcionar Ó, eu quero falar sobre o assunto que a gente tá discutindo faz tempo Ah, que assunto Cadê o meu Omnitrix? O relógio do poder, cadê? Tá lá em casa, procura lá Vamos, me dá o meu Omnitrix Tá na casa Não tá na casa, não tem nada Você não quer o portal, não Papai, esse portal não vai funcionar, papai Garoto, eu tô falando, vai funcionar E ele vai levar a gente pra pegar todos os Omnitrix Pronto Tá, agora cadê o meu Omnitrix, o relógio do poder? Tá dentro da casa Não tem nada dentro da casa Vai procurando Não tem nada dentro da casa Você foi lá Vem cá, garoto, vem cá Ai, meu Deus, papai A gente mora num apocalipse zumbi É um apocalipse, sei lá Aí, tá aí, ó Não tem nada aqui não Me dá o Omnitrix Ah é, papai? Você quer que eu chame o Benzarro? Você quer que eu chame o Benzarro? Cadê ele, então? Chama Eu sou mais forte que ele Eu chamo, hein? Eu dou uma surra nele Agora me dá o Omnitrix do poder Porque você me prometeu Quando eu fizesse 10 anos A gente ia sair pra saquear juntos E você mostrou essa base secreta Junt com a mamãe Você ainda não tá pronto Tô pronto, sim, eu sei Eu já saquei várias vilas hoje Filhão, escuta Você ainda Você tem que sequestrar alguma coisa Saquear alguma coisa Pro papai ver que você tá pronto Mas nesse mundo de negócio aqui Apocalipse não tem nada pra ver Só deserto, 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 deserto Tem pouca coisa pra saquear Tá, tá bom Vai Eu confio em você, hein Ó, não Eu consegui O relógio do poder Calma aí, não é assim Bem assim, não, tá? Você tem que treinar com o papai Ver como é que o papai faz Ah, papai, eu já conheço vários Não faz igual seu pai, não Porque seu pai não sabe usar isso aí direito até hoje É, eu percebi Eu percebi isso mesmo Porque, papai Por que que você só escaneou Oito aliens? Existem muitos É de burro, filho Você só escolheu diamante Burro O glutão O quatro braços O gigante irado O tartagira O N.I.G. E o rat Só? Os melhores Só? Tá bom O que você tá dizendo, né? Melhores de primeira geração Final Da geração Z Eu também acho Ele acaba com os ars do Mendez Acaba com eles Tá bom Ele é irado Ele é rock rock and roll Eu sei Eu achei irado também Mas Oi? Isso é ele Faz por ele Ah, é verdade É verdade Mas agora eu tenho um negócio Também que eu quero aqui Tem um negócio aqui Tem um negócio aqui Tem um negócio Cadê a sua base? Cadê a sua base? Cadê a sua base? Cadê a sua base? Você quer o que? A sua base secreta Que você faz seus pedidos lá Tá querendo demais Você não acha? Não é louco? Ah, é? Então eu vou usar o diamante Já tô indo Já tô indo Me segue Ah, vamos lá Cuidado que tem um saqueador Pra nascer Cuidado Mamãe Mamãe morreu pro saqueador Mamãe morreu pro saqueador Vai, calma Relaxa, papai Eu vou acabar com ele Toma Socorro, filho Toma Vai, saqueador Secava com o mago Esse saqueador é ferro Ferrou, ferrou Ele é muito forte Voar? Aí ferrou, papai Calma, calma Calma, calma Calma, calma Caraca Atirado Hoff Eu já sei o que usar, papai Eu já sei o que usar Tá, tá, gira Vamos voar Gira Ele é muito forte Beleza Voar, voar, voar Corre, papai Corre, papai Ele é muito forte Corre, corre, corre Ele é muito forte, saqueador Tá, então me segue Pra gente pra uma base Vamos, vamos Vamos te tratar, gira Aí, beleza Cuidado Relaxa, eu posso voar Vou dar na gira Vamos Beleza, beleza Vou voar aqui mais um pouco É só seguir reto É só seguir reto aqui? Aham, aham Beleza, tudo bem Errou Vamos dar na gira Vai, papai Usa o teletransformador Depois da mamãe Pra ela vir pra cá Aqui Beleza Isso aqui é pronto Aí, cheguei Meu Deus Caraca É um buracão, papai Que louco Que louco Tá, tudo bem Cadê a mamãe? Puxa a mamãe Mamãe, venha Ai, assim não fiz O que bugou Oxi Bugou Caraca Caraca, tropei isso aqui Tropei isso aqui Tropei isso aqui Beleza, ok Eu achei no chão Ah, ah, no chão Filhão O que é? Eu prefiro uma amostra Que perder a vida Não, papai Tá louca Aí, papai Mi-te desbugou, papai Me dá auto-minitrig Seu análise Bugou Bugou Sei que papai Aqui, oh Ele tá todo bugado aqui, hein Cadê? Vai, vai pengen da boia Boa, boa Agora ficou Vai Vamos, que área Vamos surger Ai, meu Deus Usai o lava Gigante Mulch ** Mas como que a gente Pula? Ai, tem água Lá embaixo Caraca, mamãe, essa base é irada. Essa base é irada. Qual que é o meu nome? Bem irado. Exatamente. Então tá, mamãe, você já veio aqui antes? Já. Mamãe, a gente veio com vocês, filho. Mas você foi o único que veio aqui. Tipo assim, tipo é só mesmo, entendeu? Ah, claro. É, você contar a mamãe, porque mamãe não é... Tá vendo? Ela é humana. Até onde eu sei no mundo. Mas tudo bem. Será que... Será que existe uma outra Julie, assim, nas Outra Dimensão? Não existe ninguém. É, deve ter Julie do bem nas Outra Dimensão. Julie do bem, por isso que é do bem. Tá, tudo bem. O que que tem aqui? Por que você acha que eu escolhi essa? Ah, essa aqui é do mal, né? O quê? Aqui é a base onde a gente pega todas as energias de água, entendeu? E transforma energia. Uhum. Tem um intruso aqui. Pra base inteira. Ah! Calma que eu vou usar aqui agora. Acaba com ele. Ah, ele quer lutar? Acaba com ele. Boa, acabei com ele. Tá vendo? Meu Deus. Vem cá você também. Beleza. Tá, papai. Agora vai, me mostra a base verdadeira mesmo. Quero saber. Cadê? Não precisa mentir. Essa é a base verdadeira, vai. Aham. Você quer que eu ache assim por achar mesmo? Tá. Atrás da cachoeira, filho. Atrás da... Que irado! Isso é irado? É. É. Meu nome é. Você também fica. Caraca. Ai, a gente tá voando aquela casinha que a gente podia dormir aqui? É... Não. Não. Na verdade, você dormia lá e eu e seu pai dormia aqui. Mas enfim. Ai, isso aí é atrás do painel. Ai, que louco. Aqui, ó. É de todo negócio de energia, filho. Vem cá pra você ver. Que louco. Eu achei grato isso aqui. Por aqui a gente consegue ver. Mano, eu sou filho do bem grado e agora eu estou muito poderoso. Agora eu tenho minha base. Cuidado. O quê? Você vai se queimar, garoto. Cuidado, não é seu. Queimar? Mas como você se queimar? Calma. Você vai ser eletrocutado. Ah, tá. Eletrocutado. Filho, vem cá. Seu quarto é aqui, ó. Meu quarto? Oh, isso aqui é bom. Finalmente uma cama. Agora. Eu posso dormir antes. Você tava dormindo aonde? Eu tava dormindo no chão. Ah, tô cansado. Eu também. Filho! Tá bom, vou levantar. Calma. Tem alguma coisa aqui? Não, tem alguma coisa aqui. Ah, vou levantar. Levantei. Mamãe, eu também sei fazer isso aí, mamãe. Ah, aqui ó. Mamãe, caí. Caí. Tá doida. Caí também. Só tem povo e família pro lugar. Olha aqui. Porque agora eu ganhei o homem. Ele tem que ser nada. E agora eu tô com vontade de dançar. Uh, 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 uh. Você não quer ver a base? Porque o Jorge tá aqui, ó. Ué, mas o Jorge... Tem mais? Ah, o Jorge... Ah, o Jorge não tem cara de ser do bem, não, hein. E aí, galera? Que é o Jorge. Não tem cara de ser do bem, não. Eu tudo bem, sim. É do bem? É... O Jorge foi embora. Acabou comigo. Aqui é o garoto. Vem cá, Jorjão. Aqui, ó. Vem cá, Jorjão. Vem cá, Jorjão. Mais negócio de energia. Mais negócio de energia? Que louco. Mais negócio de energia. Sai daqui. Ah, Matheus Jorjão. Matheus Jorjão. Matheus Jorjão. Matheus Jorjão. Temos a passagem secreta. Que que é isso aqui? Siga meus bons. Passagem secreta? Aqui é a base... É, é secreta aqui, ó. Oh, beleza. Aqui você faz o quê? Nossa, que secreto. Hum... Tá bom. Você faz o quê aqui? Eu... Ahn? Vinal, isso aqui é gigante. É seus olhos que nem enxerga uma coisa boa. Ahn, tô vendo. Eu vejo o futuro ainda. Agora não tá secreta. Ok. Caraca. Esconderia isso. Aí, ó. Viu isso? Como é que sai agora, mamãe? Não sei. Ahn, eu vou usar. Tá uma gira aqui. Tá uma gira. Gira. Viu, viu? Tá secreto, filho? É pra fugir do povo. Tô vendo. Agora não sei nem como entrar de volta. Agora você tá aí. Mamãe consertou. Mamãe é arquiteta. É, agora eu tô preso aqui, mamãe. Sim. O quê? Aparecei aqui do nada. Tá, tudo bem. Ó, agora é o seguinte. Gostei desse negócio. Mas agora, papai, a gente tem que ir atrás dos outros bens. Eu vou sair dessa base aqui porque agora a gente vai tentar ligar aquele portal pra acabar com os outros bens, entendeu? Eu falei que aquele portal ia dar certo. Sua doida. Eu tô falando pra você, mulher. Vai dar certo porque o nosso filho vai ligar, não você. É, eu vou ligar esse negócio. Vai funcionar. Então vai, filhão. Eu vou mostrar pra vai que você tá pronto. E eu quero acabar com todos os outros bens e quero acabar com todas as outras Julie. Porque as outras Julie devem ser do bem. Eu não gosto do bem. Eu gosto do mal. Só existe o mal na terra. Vambora. Tem que ser irado. Vamo lá, mamãe. Vamo lá, que você também tá irado. Você vai com a gente. Vamo lá, vamo lá. Ô, gente. Como que a gente sai daqui agora? A... Ai, você tá girando de novo, uai. Ai, eu... Papai morreu por um slime. Papai foi teleportado para o universo. Papai, você quer ganhar do bem e morre por lá. Ó, filha, eu tenho uma escada. Eu tenho uma escada. Pera aí, filha. Pera aí, filha. A gente vai voando assim, ó. Até voltei. O que você quer? Tô voando já. Só sai de mim o que aí? Uau, você fica querendo vencer o bem 10 aí. Ai. E fica aí o negócio? Mas é coisa boba. Aham. Ah, tá. E agora quero fazer uma batalha contra você, papai. Você quer uma batalha contra mim? Sim, eu vou de... Filho. Ah, gigante, irado. Pera aí. Ah. Você sabe quem você tá desafiando, né? Ah, é? Ah, é o quê? Então vamo na batalha, vai. E três. E dois. Qualquer um, qualquer um. Três, dois, um e... Valeu. Diamante, ó. Diamante. E aí, garotão? Não! Papai. Que que eu mais corte? É. O papai é mais forte mesmo. Ah, agora eu perdi. Me puxa pra ir. Usa o teletransporte. Ah. Ah, quem? Eu tinha que ser café com leite, não? Ah, é? Não. Não, vai. Você ia ter que me der um muito dano. Mas... Você ainda... Ah, mamãe. É, tá bem irado. Mamãe, rouba o rodagem dele. Você ainda não é para pro seu pai. Mamãe, mamãe. Toma aqui o rodagem dele, mamãe. Não, mamãe. Não mata eu, não. Toma aí. Agora é seu. Agora é seu. Agora é seu. Agora é seu de todos. Ah, bom que eu fico sem agora. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, papai. Tem outra aqui, papai. Tem outra aqui. Papai, papai, papai. Tem outra. Gente, eu vou abandonar vocês e vou pescar, tá? Tchau. Minha mãe virou grudão. Toma aí. É mágica. É mágica. Toma ali, ó. Só apertar uma vez que você ganha. Aí, tá vendo? Mano, agora vamos lá. Pra batalha, eu vou de rot, rot irado. Eu também vou então de rot, não. Mamãe tá de glúten irado. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá, papai. Já é.